A CIDADE NO BRASIL Acho que essa linha de composição que eu estou fazendo tem muita influência da tropicália, dos ritmos nordestinos também, da soul music, do samba rock, do reggae. É uma influência de várias coisas que eu faço. E aí eu junto tudo numa coisa só, colocando as batidas. Me leve pra lugares onde eu não sinto a vontade de olhar para trás sempre mais além. Me leve pra lugares onde eu não sinto a vontade de olhar para trás sempre mais além. E vamos dar a volta no lago. Ouvir muitas histórias deixa que a natureza fala por si. E vamos dar a volta no lago. Ouvir muitas histórias deixa que a natureza fala por si. E vamos dar a volta no lago. Ouvir muitas histórias deixa que a natureza fala por si. E vamos dar a volta no lago. Ouvir muitas histórias deixa que a natureza fala por si. E vamos dar a volta no lago. Ouvir muitas histórias deixa que a natureza fala por si. Ouvir muitas histórias deixa que a natureza fala por si. Ouvir muitas histórias deixa que a natureza fala por si. Ouvir muitas histórias deixa que a natureza fala por si. Ouvir muitas histórias deixa que a natureza faz. Eu não me vejo fazendo outra coisa sem sem música. E o que você gosta mais de fazer? Doce que eu gosto mais de tocar percussão, de cantar e tocar as minhas músicas no violão. A minha música não só faço no violão. Doce que eu faço na percussão? O que eu mais gosto de fazer é estar cantando e tocando um tambor, é massa demais. Eu acredito que eu nasci para fazer música. E aí a música que eu toco mesmo é eu, desde criança, compondo, fazendo essas músicas e outras manifestações também, com a música também. Sem ser tocando, sem ser cantando, mas tocando com outras pessoas também. O sol agora que se foi, agora é a vez da mamãe lua Trazendo sua alegria e seu amor Vem clareando a mata escura O sol agora que se foi, agora é a vez da mamãe lua Trazendo sua alegria e seu amor Vem clareando a mata escura Brilha Brilha, 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 mamãe lua Brilha Brilha e clareia a mata escura Brilha Brilha, 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 mamãe lua Brilha Brilha, brilha, brilha e clareia a mata escura O que era turbulento, sereno O que era sereno Sentiu a vibração Quem estava chorando Se emocionou E todos estavam em contemplação O que era turbulento, sereno O que era sereno Sentiu a vibração Quem estava chorando Se emocionou E todos estavam em contemplação Olhando a lua Brilha, 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 mamãe lua Olhando a lua Brilha, 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 mamãe lua Olhando a lua Brilha, 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 mamãe lua Tem gente que gosta de olhar da praia E aproveitar e acende uma fogueira Tem gente que olhou e ficou sorrindo Tem gente que vê de cima da ribanceira Tem gente que gosta de olhar da praia E aproveitar e acende uma fogueira Tem gente que olhou e ficou sorrindo Tem gente que vê de cima da ribanceira Olhando a lua Brilha, 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 mamãe lua Olhando a lua Brilha, brilha, brilha mamãe lua Olhando a lua Brilha, brilha, brilha mamãe lua Olhando a lua Brilha, brilha, brilha mamãe lua Brilha, brilha, brilha mamãe lua Brilha, 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 mamãe lua